Música Eu confio firmemente que no céu vou descansar Com Jesus alegremente, aleluia Que o prazer celeste sempre com o final Vai pensar na glória que no céu vou causar Ele reterra a glória que no céu vou causar Com Jesus que eu vou pensar no mesmo amor Santa paz e alegria na noção Com Jesus que eu vou causar Eterna glória a Cristo O céu vou ver o porteiro E por mim que seus irmãos Vem dorar o teu madeiro, aleluia E te fez também que eu tenho Eu a manchonchar A glória que no céu vou causar Ele reterra a glória vou você gozar Com Jesus que eu vou pensar no mesmo amor Santo, paz e alegria Para o céu vou te escutar Eterna glória a Cristo Jesus, o rosto santo E o céu veio te contemplar Volta, volta, volta Aleluia Vai se nos sublimitando E pra sempre vai soar Na glória de Deus O céu vou te gozar Eterna glória a Deus O céu vou te gozar Quando Jesus pegou Pensado, Deus salvou Seu tratado e alegria A noção vou te escutar Eterna glória a Cristo O rosto santo Quando o amor ao céu chegar E a glória alcançar Podem se escutar Seu tratado a melhor O rosto santo O rosto santo O rosto santo O rosto santo Jesus pegou o pecado O rosto santo O rosto santo O rosto santo O rosto santo Aleluia Aleluia Quantos têm essa confiança Pique Que no céu Nós queremos gozar Louvado E engrandecido Seja O nome do Senhor Jesus Apois 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 Vâna Amor Nabucola Apois подумem Legenda Adriana Zanotto